Oi gente, tudo bem com vocês? Então, estou aqui para mostrar para vocês o blazer em detalhes, porque ontem no meu e-mail vieram muitos pedidos para eu mostrar esse blazer em detalhes, para eu mostrar as costuras e principalmente a parte interna. Então, eu vou mostrar para vocês rapidinho como é que ele é na parte de fora, os detalhes e eu vou tecer alguns comentários sobre ele, tá? Então, para começar a costura, eu acho que essa parte aqui de cima, que é a parte do... Essa parte da manga, né? A cava da manga, muito bem feita, muito bem cortada, costurada, a manga, o acabamento da manga, aqui, ó, tá aqui, e aqui os botões, e aqui, olha, isso daqui, ele não é abotoado, ele é costurado, tá? Ele é pregado, tá? Pregado. Acabamento perfeito da manga, tá aqui, todo forradinho, bonitinho. O acabamento dele é muito bonito. Na parte de trás, primeiro eu vou mostrar aqui a frente, vamos continuar com a frente. Aqui o bolso, o acabamento do bolso, dos dois bolsos, tá aqui, ó, tá? E ele é falso, tá? Ele não é um bolso verdadeiro, isso aqui é só um enfeite, mas ficou muito bonito, muito bonito. Os botões são pequenas panteras, né? Pantera ou onça, mas pra mim é pantera, tá? Então, tá aqui, são seis botões, muito bonitos, deram um tchan no visual do blazer. Alapela, perfeição, perfeito, é isso que eu gosto. A estrutura do blazer é muito boa, ele fica armadinho, bonitinho, sabe? Muito elegante. Olha só, isso. A costura, perfeita, muito bonito, muito bonito. Então, ele é simplesmente perfeito. Atrás, atrás, a costura de trás. Perfeito também, tá? Quem olhar pra você de trás, não vai ver defeito nenhum. Nenhum defeito. Zero defeito. Muito bonito, muito bonito. Ele é acinturado, tá, gente? É um blazer na altura, bem na altura do quadril. Ele não é um TPE alongado, tá? Ele é um blazer que fica logo, logo assim, logo no quadril e acaba, tá? Então, tá aqui, perfeito, corte, tá aqui. Ok, agora vamos para a parte interna. A parte interna do blazer. Vamos lá. A parte interna, o forro. Então, tá aqui o forro. É um tecido que eu não sei qual é ele. Eu só sei que ele é meio acetinado, né? Ele é meio acetinado. O acabamento tá perfeito também. As costuras, as costuras, gente, perfeitas. Como a parte de fora, a parte de dentro é perfeita. Perfeita. Tudo bonitinho, bem acabadinho. Olha só o acabamento. O acabamento. Perfeito. Tudo muito bonitinho. Muito bonitinho mesmo. Eu adorei, gente. Eu adorei isso. Eu adorei. Adorei esse blazer. Foi uma excelente compra. É da marca A Collection, da Renner, tá? O meu número normal de blazer é 42. Mas lá na loja que eu fui, que eu comprei na loja, foi... Só tinha esse 40. Não tinha mais o 42. Aí eu comprei esse mesmo. E deu em mim, deu certinho em mim. Então, ficou ótimo. Ficou bem certinho, bem certinho. E eu gostei. Gostei mesmo, tá? Apenas, apenas 379,90. Por que que eu estou falando que é 379,90? Pra muita gente isso é caro. Mas, gente, olha, eu olhei na internet. Olhei na internet e tudo que eu via estava nessa faixa. 550, 690, 890, 1.100, 1.200, 1.500, 1.900, 2.100. Era isso que eu via. Depois eu entrei no site da Fairfix. No site da Fairfix. E lá estava... Lá ela vende Yves Saint Laurent, vende Dutty Gabana. Então, estava tudo nessa faixa de 4 mil e pouco, 5 mil e pouco, 8 mil e pouco, 12 mil e pouco. E até de 20, 20 e poucos mil reais tinha. 20 e poucos e 20 e muitos, né? É só vocês entrarem no site da Fairfix e vocês verem os preços dos blazers. E olha, acabamento, esse daqui tá bem similar, tá? Não fica devendo nada a um blazer importado, não, gente. Acabamento muito bom, tá? Então, eu acho que eu fiz uma boa compra com esse terninho de 379,90. Agora eu vou vestir pra vocês verem. Voltei. Aqui. Aqui, o blazer, tá? Bonitinho. Tô de tênis vermelho. Tênis All Star vermelho. Calça jeans e a camiseta preta. E vou sair daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho eu vou sair. Daqui a pouquinho. Então, tô arrumada, tá? Bem arrumada. De um modo coisa. Qualquer coisinha levanta aqui. Se não quiser sair com ele comprido, aí você coloca assim. E você tá pronta pra sair. Tá pronta. E elegante. De um modo elegante. Todo mundo vai ver que o seu paletó não é qualquer coisa. Tá? Bem legal. 379,90. Bem gasto. Parabéns, Renner. Valeu. Tchau, gente. Um beijo pra vocês. Tchau. Tchau. Tchau.